Olá pessoal, se todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre limites no infinito e limites infinitos. E também falar sobre assíntotas. Essa aula faz parte de um curso que eu estou ministrando chamado Cálculo 1 na Física. Então eu espero que você fique comigo até o final. Se não for pedir demais, que você possa se inscrever no canal e também ativar as notificações para que você receba os arquivos, as aulas em tempo real. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos falar sobre esses dois tipos de limites. Limites tanto infinito quanto no infinito. E falar das assíntotas, horizontal e vertical e, claro, com exemplos na Física. Então a primeira situação relevante dessa discussão da aula de hoje é falar basicamente sobre a queda livre com resistência. Então imagina que você tenha uma situação tipo um objeto caindo de uma árvore, uma fruta, por exemplo, caindo de uma árvore. Então você pode, nesse caso, estudar uma queda livre, retilhinha aqui, com resistência do ar ou qualquer outro objeto. Uma outra situação interessante é você pegar um tubo de ensaio ou uma própria proveta e você soltar em um dado fluido, por exemplo, você pode ter a glicerina e você soltar uma esferinha daquelas esferas de enrolamento de bicicleta, esferinha de aço. E é como é o comportamento dessa esfera dentro desse fluido. E a gente sabe que esses movimentos, tanto o da direita quanto o da esquerda, se você despreza a resistência do ar, você sabe que esses movimentos, na cinemática, eles são chamados de movimento retil uniformemente variado, é o chamado MRUV, onde a aceleração é constante e vale a própria gravidade. E aí a velocidade é variável, então em condições ideais, esse tipo de movimento a gente estuda com bastante desenvoltura, tanto no ensino médio quanto na graduação. Perfeito? Agora, imagine que você tem essas mesmas situações com resistência do ar. também é chamado nos livros de movimentos com arrasto, proporcional à velocidade. E aí essa resistência é proporcional à velocidade, que é BV. Esse B é um coeficiente de arrasto, coeficiente de resistência, e V é a velocidade. Então se você aplica as leis de Newton, se você aplica a lei de Newton no objeto em queda, você tem o peso puxando para baixo e a força de arrasto de resistência para cima, proporcional à velocidade. E aí você monta uma equação diferencial, após aplicar as leis de Newton, o diagrama de corpo livre, tanto no objeto verde quanto azul, e aí você encontra uma equação diferencial, aplica com uma técnica de solução e encontra uma velocidade variável no tempo dada por essa expressão em vermelho aqui. Então perceba que lá, fazendo alusão à queda livre sem resistência, nós sabemos que a velocidade é uma função linear do tempo, ou seja, uma equação do primeiro grau. E o que nós temos quando você resolve esses problemas com resistência é uma equação que depende de uma exponencial do tempo. Então a exponencial não é uma função linear, e aí a pergunta é como é que você pode fazer certas, onde é que você pode obter os resultados conhecidos do MRUV a partir dessa expressão em vermelho aqui, M é a massa do objeto, G é a gravidade do lugar, B é o coeficiente de arrasto. Como é que você obtém uma equação próxima, linear próxima do MRUV sem resistência? Então você tem que tomar certos limites. E aí é exatamente isso que eu vou explicar aqui, os limites, que nós vamos começar aqui com o limite no infinito. Então se você pegar a expressão aqui em vermelho e plotar essa expressão aqui, e plotar um gráfico dela, que eu plotei o gráfico no Python, então a velocidade em função do tempo, então você começa aqui essa expressão, eu assumi M igual a M, B, G, eu padronizei como sendo unitário, eu coloquei o valor unitário, normalizei, chamei tudo de 1. E aí plotei somente basicamente 1 menos a exponencial de menos T. E fiz esse plot, o resultado é esse gráfico azul aqui. Então perceba que conforme o tempo vai passando, o comportamento do objeto em queda com resistência do ar, ele obedece a curva em azul aqui. E aí o que nós podemos, como é que você pode enxergar os resultados que nós conhecemos lá da cinemática, caso sem resistência do ar. Então para a gente obter esse resultado, a gente vai ter que aplicar o limite. Então podemos entender o comportamento de queda livre para tempos curtos. Então o que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse resultado aqui e tomar o limite quando esse tempo aqui for pequenininho. Então para tempos curtos, o que acontece com o objeto nos instantes iniciais da queda? Então quando você faz isso, claro, você vai ter que fazer uma expansão em Taylor, isso eu não expliquei ainda, mas vou explicar em aulas que virão, então se você faz uma expansão em Taylor, ou seja, faz uma aproximação, escreve essa exponencial como proporcional a polinômios, é possível fazer isso, pegar uma função bem comportada, contínua, diferenciável, e fazer uma aproximação polinomial, você pode mostrar que no limite aqui esse tempo, chamado de tempo curto, quando esse tempo tende a zero, você pode mostrar que essa expressão em vermelho, ela vai dar aproximadamente GT. E GT o que é? É uma função linear no tempo para a velocidade, ou seja, é um comportamento aqui, lembra que a equação do MRUV sem resistência do A é velocidade final é igual a velocidade inicial mais GT. A velocidade inicial na queda livre é zero, porque você larga o objeto, quando você larga a velocidade inicial dele é zero, então não tem, isso fica só GT, G é a gravidade e T é o tempo, ou seja, nos instantes iniciar de queda, perceba que o gráfico azul, que descreve a função vermelha aqui, da velocidade no tempo, e nos instantes iniciais, nos primeiros instantes, essa curva em azul, ela se aproxima nesse trecho de uma reta que passa pela origem, e é uma reta que é exatamente descrito como sendo GT, ou seja, apesar do movimento, o movimento com resistência do A ser um movimento mais complicado de resolver, de tratar, etc., o que é importante notar é que quando você estuda lá no ensino médio os movimentos chamados, movimento retilhinho uniformemente variado, por que ele é importante? Porque a descrição completa do movimento de queda livre com resistência é dada por essa expressão, porém, se você pega um trecho inicial da queda, essa velocidade se comporta exatamente como um MRUV, ou seja, um movimento que pode ser descrito com as equações do ensino médio, que nós aprendemos lá, tão bem, perfeito? Então, você percebe que aqui esse gráfico inicialmente é uma reta. Aí, você pode tomar um outro limite. Qual o limite? Agora, chamado tempo longo. Então, nesse limite do tempo longo, você vai pegar essa expressão em vermelho, descrita pelo gráfico azul, e vai calcular no tempo, onde esse tempo vai para infinito. Então, quando você analisa o tempo, é o eixo aqui, o eixo horizontal. Quando você analisa a curva azul para um tempo muito grande, você percebe que ela se aproxima dessa reta paralela ao eixo do tempo. Essa reta aqui é padrão 1, essa linha pontilhada laranja aqui. Ou seja, isso aqui é o gráfico de uma função constante. Então, em resumo, significa dizer que ao longo do tempo, inicialmente, o objeto em queda livre com resistência se comporta como um MRUV usual. E aí, à medida que o tempo vai passando por um tempo muito longo, essa velocidade, ela se mantém constante. Ou seja, você vai ter o movimento descrito também na cinemática chamado MRU, Movimento Retilio Uniforme, onde a velocidade é constante. Olha só que interessante. Então, toda a descrição da queda com resistência do ar é dada por essa expressão aqui. Porém, no instante inicial, eu posso descrever essa queda com resistência como sendo uma queda livre sem resistência. E aí, nos instantes finais da queda, eu posso fazer uma descrição desse movimento exatamente como o MRU. É um movimento de um uniforme onde a velocidade é constante. Então, perceba, inicialmente, a resistência do ar ainda não atuou no problema. Basicamente, somente o peso puxando o objeto para baixo. Por isso que ele é descrito como um MRUV. ao longo da queda, é descrito pela equação em vermelho. E no final da queda, você percebe que a força de resistência ou de arrasto vai aumentando com a velocidade. Então, conforme o objeto vai aumentando, a velocidade dessa força vai aumentando. E ela aumenta até quando? Até igualar com o peso. E aí, quando a força de resistência que está para cima se iguala com o peso, você tem um equilíbrio dinâmico. As forças se anulam e o objeto vai cair com velocidade constante. É isso que está sendo descrito nesse gráfico aqui. Azul, nos limites para tempo curto e para tempo longo. Então, perceba que para tempo longo, o comportamento da função vermelha aqui, é exatamente MG sobre B. M é constante, G é constante, B, o coeficiente de arrasto também é constante. ou seja, é um MRU aqui. Então, é exatamente aqui quando ocorre o equilíbrio. O paraquedista, quando ele é lançado no ar e cai de um certo avião, com o passar do tempo, para tempos, quando ele vai se aproximando do solo, a força de arrasto se iguala, de resistência, se iguala com o peso e aí ele desce com a velocidade constante. E exatamente isso aqui, você está calculando o limite aonde? O limite no infinito. Então, o limite dessa função vermelha aqui, no infinito, ele vai tender a um valor constante. Ou seja, você está calculando uma assíntota aqui. Então, existe uma, nessa equação, existe uma assíntota no infinito. E, ou seja, o gráfico da função se aproxima, mas não chega a ficar exatamente sobre essa linha pontilhada, horizontal, laranja. mas ele vai se aproximando, perceba, vai se aproximando dessa linha horizontal aqui. Então, nessa equação, para tempo longo, existe uma assíntota no infinito. Ou seja, a curva se aproxima dessa linha horizontal aqui. Então, você está calculando o chamado de limite no infinito. limite no infinito para a velocidade é uma velocidade constante dada por mg sobre b. Então, esse é o primeiro caso aqui, interessante de queda livre com resistência, que você pode analisar dois extremos, para tempo curto e tempo longo, onde o tempo longo é descrito por um limite no infinito e dá uma assíntota onde a velocidade é constante. Está certo? Um outro exemplo interessante aqui, também na física, é chamado da molécula diatômica. Então, classicamente falando, claro, o tratamento correto seria via mecânica quântica, mas um tratamento clássico, preliminar de uma molécula diatômica, tipo ácido clorídrico. O ácido clorídrico, por exemplo, você tem dois átomos, um átomo de hidrogênio e um de cloro, e aí existe uma ligação química, uma ligação química iônica entre eles. Essa ligação química pode ser representada fisicamente por duas massas, diferente, uma verde e uma azul, duas massas de formato esférico, inicialmente, atreladas por uma mola. E olha só que interessante, por quê? Porque quando você, se você tenta separar esses dois átomos, a mola vai fazer o quê? Vai atuar uma força restauradora, vai puxar eles para a configuração inicial. Se você tenta aproximar eles, essa mola vai repelir. Claro, tem um limite aí porque tem a transição, a mudança de estado físico. Bem, tirando esses limites, você tem exatamente que esses dois átomos, eles ficam vibrando aqui horizontalmente, nesse caso aqui da figura, horizontalmente, indo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, o átomo azul e o átomo verde também, para a direita e para a esquerda. Então, ele tem exatamente uma oscilação aqui, tipo uma oscilação atrelada por uma mola. E aí, essa molécula diatômica, claro, as interações que existem entre elas são interações elétricas, mas, mecanicamente falando, você pode fazer uma alusão a duas massas esféricas atreladas por uma mola. O gráfico do potencial desse tipo de molécula diatômica é dado por essa expressão aqui, de A sobre R elevado à décima segunda potência, menos duas vezes A sobre R elevado à sexta. A é a distância de equilíbrio, ou seja, é a distância exatamente onde a mola, é o comprimento da mola relaxada, sem esticar nem comprimir. E aí, para essa energia mínima sem o comprimento da mola relaxado, para essa distância mínima, veja, se tem dois átomos e tem uma ligação elétrica entre eles, então tem uma energia potencial elétrica e essa energia potencial elétrica depende da distância entre esses átomos, das nuvens eletrônicas e tal. Então, para essa distância mínima que eu chamei de A, onde a mola está relaxada, existe uma energia potencial D, mínima. E aí, o que é interessante, você pode querer fazer um estudo aqui desse comportamento do potencial aqui nos limites, tanto para limite muito próximo ou muito longe entre os átomos. Então, para isso, a gente vai fazer o chamado calcular os limites, tanto no infinito, com um R muito grande, e quando nós calcularmos esse limite tendendo a zero, ou seja, por uma distância muito pequenininha, você vai ter o resultado como sendo o limite infinito. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Então, eu vou chamar de U infinito como sendo o limite desse U quando R tende a infinito. Então, quando R é a distância entre os átomos, que é R, tender a infinito, ou seja, essa mola vai estar muito esticada, muito, né, os átomos vão estar muito longe um do outro, esse resultado aqui, olha, se você pega esse R e tende a infinito, essa quantidade A fixa sobre uma quantidade que tende a infinito, esse resultado aqui, o primeiro resultado, o primeiro termo, vai tender a zero. aqui também, a menos desse fator 2, 2 é um fator constante, infinito. Quando esse R tender a infinito, 1 sobre R ou A sobre R, 2A sobre R, vai tender a zero e a sexta potência vai tender a zero mais rápido ainda, assim como décima segunda. Então, você pode perceber aqui nesse limite aqui, quando 1 sobre R tende a infinito, você pega esse R e vai aumentando, quando R for 10, R for 100, R for 1000, R for 10.000, 1 milhão e tal, você vai vendo que esse resultado vai se aproximando cada vez mais de zero, ou seja, vai dar 0,01, 0,0001, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, o resultado vai tendendo a zero. Eu chamei de o infinito aqui. Então, nesse exemplo aqui, esse exemplo típico, quando a distância entre os átomos é muito grande, o resultado do potencial é zero, ou seja, você está exatamente no limite da interação elétrica ali, quando você vai se distanciando, os átomos não influenciam mais um no outro, eletricamente falando. Lembra que a lei de Coulomb, por exemplo, ela cai com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto maior a distância entre os átomos, menor a força. E menor a força, lembra que o potencial, o gradiente, a variação dele gera força. Então, se a distância entre os átomos é muito grande, a força vai a zero e esse potencial também vai a zero. Então, de fato, o potencial vai a zero para ir muito grande se você analisar essa expressão aqui, na equação 3. Perfeito? Então, o gráfico aqui da equação, na verdade, não é o gráfico exatamente dessa função, da molécula diatômica, mas é o potencial de Morse, que é muito parecido com esse resultado. Então, se você calcular o potencial de Morse da molécula em elétron-volt em função da distância de dois átomos de uma molécula diatômica, o gráfico é esse gráfico preto aqui, também plotado no Python. Então, perceba que para um R, aqui a distância é R na horizontal e aqui está o potencial U da molécula aqui no eixo vertical. então, para uma distância R igual a A, o A aqui é igual a 1, esse A aqui, que aparece, esse A igual a 1. Então, para A igual a 1, ou seja, você está bem aqui, você está na distância, na posição de equilíbrio. Então, perceba que em torno de A igual a 1, esse gráfico preto, nesse trecho aqui, ele se comporta como uma parábola, isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Então, ele se comporta, a molécula diatômica, para uma posição R igual a A aqui, ela se comporta exatamente como um MHS na horizontal, movimento harmônico simples. Lembre das funções, a solução desse problema é as funções seno e cosseno. Uma força restauradora, por lei de Hooke, e tal, você vai ter exatamente esse resultado, vai até lá uma constante elástica para a mola, etc. E aí, quando esse R tende, o nosso resultado, quando esse R tende a infinito, aqui no eixo, no eixo horizontal, para uma distância muito grande, perceba que o gráfico, ele vai se aproximando de 1, o potencial de Morse. Ou seja, isso aqui também é uma assíntota na horizontal. E essa assíntota na horizontal diz o quê? O gráfico preto vai se aproximar da linha 1, da linha potencial constante aqui, o potencial é igual a 1, a unidade, 1 elétron volt. Então, de novo, é uma assíntota na horizontal, no limite, quando? Quando essa distância vai para o infinito. Exatamente como explicamos aqui na queda livre. Então, aqui de novo, um outro exemplo da molécula de atômica, quando você calcula o limite, no infinito, quando R tende a infinito, esse resultado vai a zero para essa expressão da molécula de atômica e para o potencial de Morse, lá muito conhecido na química, ele se aproxima, de acordo com o gráfico aqui, ele se aproxima do potencial igual a 1 elétron volt, ou seja, uma função também constante. E aí, vamos olhar agora o gráfico onde a distância, quando R, tende a zero. Então, quando R tende a zero, perceba, esse resultado mostra a ligação química entre dois átomos que foi quebrada. Então, aqui, quando você tem uma distância muito grande, você esticou a mola demais, então, a ligação química foi quebrada, a mola perdeu a sua propriedade elástica. Lembra que quando você pega uma mola de caderno e puxa ela demais, ela não volta à sua configuração inicial, você quebrou a ligação química, basicamente, nesse caso, da molécula de atômica. É o que você está tentando mostrar aqui nesse resultado. Perfeito? Então, esse resultado mostra que a ligação química entre os dois átomos foi quebrada na figura do potencial de Morsi acima. A assíntota horizontal é igual a 1. É isso que eu expliquei aqui. Então, isso é uma assíntota horizontal. Agora, vamos ver uma assíntota vertical. Então, nós vamos pegar esse potencial e fazer esse R tender a zero. Quando você faz isso, eu vou chamar de zero. Então, perceba aqui, agora eu vou pegar essa expressão e pegar o R quando o R tende a zero. Então, tender a zero, o que é? É diminuir o R, diminuir a distância entre os átomos. quando você diminuir a distância entre os átomos, imagina esse R igual a 1. Depois, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Quando você pegar esse resultado, esse potencial vai crescer tanto. Porque lembra que a força depende da distância e o potencial também. Ele cai com 1 sobre R. Então, quanto menor a distância, maior vai ser esse potencial aqui. Então, ele vai tender para onde? Para infinito. Então, você vai ter aqui, aqui é o texto. Então, em contrapartida, se fizermos eu chamar de U0, U0 o que é? O limite quando esse U de R tende a zero. Quando ele tender a zero, esse resultado vai tender para o infinito. Isso significa que as nuvens eletrônicas iniciam a sobreposição e a repulsão colombiana começa a atuar no sistema. Então, imagine esses dois átomos têm nuvens eletrônicas, têm elétrons, e eles se aproximam tanto para R tendendo a zero que as nuvens eletrônicas de um e de outro começam a se sobrepor. E aí, ocorre já a repulsão elétrica devido à lei de Coulomb. Cargas de mesmo sinal se repelem. Os elétrons começam a se repelir e os átomos, claro, vão tentar se distanciar um do outro. Então, fica esse movimento. Se você tenta separar, não distanciando demais e solta, vai voltar a oscilar como MHS. As massas vão para a direita e para a esquerda. Se você se aproxima muito, a sobreposição faz uma repulsão elétrica. Então, eles vão voltar à configuração inicial. Então, fica um comportamento exatamente como uma mola mesmo aqui. Então, aí perceba, de novo, em resumo, na molécula diatômica, se você calcular o limite no infinito desse tipo de molécula, usando aqui o potencial, você mostra que o limite no infinito para o potencial, que eu chamei de um infinito, tende a zero. vai tender um valor fixo, nulo. Entretanto, se você calcula o limite quando R tende a zero, ou seja, uma distância muito pequenininha da molécula, um átomo com o outro, esse resultado vai tender no infinito. Então, o primeiro caso aqui vai dar uma assíntota horizontal e a assíntota horizontal vai tender a zero, ou seja, você calcula o limite no infinito e esse aqui é o resultado do limite infinito. Isso vai dar um limite infinito onde vai gerar uma assíntota vertical aqui. Então, se você olhar de novo o gráfico, se você tender aqui a R muito pequenininho, a zero, bem aqui, essa linha branca, vertical, esse gráfico vai se aproximar aqui dessa linha. Ele nunca vai ser exatamente zero. O resultado do potencial vai tender para essa distância aqui, o valor é quase 0,2, 0,18, sei lá. aí você se aproxima desse zero aqui, você vai vendo que o resultado vai aumentando. Quando você for exatamente igual a zero, esse resultado vai dar infinito, ou seja, você calculou o limite infinito aqui. É uma assíntota vertical. vertical e o limite no infinito vai dar uma assíntota horizontal tendendo a 1 aqui no gráfico de Morse. Então, aí já falei das duas tipos de assíntota. Então, em resumo, se você quiser entender melhor agora usando uma tabela dessa discussão que eu coloquei aqui, então se você colocar D e A igual a 1, padronizar aqui, fazer a padronização, unitarizar aqui esse resultado, e aí você vai ter uma expressão para U exatamente como 1 sobre R elevado a décima segunda menos duas vezes R elevado a sexta. E aí esse U de zero aqui, na verdade U de infinito, vamos começar com U infinito. Então, o infinito, você vai aumentar o R, ou seja, você vai calcular o limite quando R tende a infinito, ou seja, o limite no infinito. Quando você fizer isso, você vai aumentando o R, 10, 100, 1000 unidade de comprimento, quando você faz isso, perceba que o resultado vai diminuindo, 10 a menos 6, 10 a menos 12, 10 a menos 18, ou seja, de fato, o limite quando R tende a infinito, para essa expressão do U em vermelho aqui, vai gerar um resultado que vai se aproximar cada vez mais de zero. Perceba aqui, 10 a menos 6, 10 a menos 12, 10 a menos 18. Por outro lado, se você pegar agora a expressão 4, calcular o limite infinito, ou seja, quando R tende a zero, você vai pegar o R e vai diminuir cada vez mais a distância entre os átomos, 0.1, 0.01, 0.001, unidade de comprimento, perceba que o resultado de o zero vai tender a infinito, 10 a décima segunda, 10 a 24, 10 a 36. Então, essa tabela resume muito bem os resultados dos limites a que limite infinito na expressão 4 e na expressão 3 o limite no infinito. Perfeito? E para fechar essa aula de hoje, vamos falar sobre a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb também apresenta assíntotas. Então, na eletrostática temos a lei de Coulomb dada pela expressão, aqui uma lei de Coulomb vetorial, a força elétrica entre os átomos, é K, produto das cargas dividido pelo inverso do quadrado de distância, R chapéu, K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são as cargas dos dois objetos, R é a distância entre eles e R chapéu é o vessor que aponta exatamente na direção que une essas, que une as cargas, saindo do primeiro e na direção do segundo. E aí, se as cargas tiverem o mesmo sinal, é uma carga, vai dar uma força positiva, repulsiva. Se as cargas forem, se as cargas forem diferentes, vai dar uma força negativa, ou seja, atrativa. Aqui esse resultado também mostra uma coisa bem interessante que eu não falei, no potencial de Moss, é que vai ter regiões aqui, onde a força é atrativa, a força é repulsiva, exatamente tentando fazer alusão à mola aqui. então se você puxar essa mola e soltar, os átomos vão se aproximar, ou seja, vai gerar uma força atrativa. Se você comprime a mola, esses átomos vão gerar repulsão elétrica devido à sobreposição das nuvens eletrônicas que vai gerar uma repulsão, uma força repulsiva positiva. Então aqui também a lei de Kub, que também está por trás da molécula diatômica, a origem dela, é exatamente uma lei aqui entre cargas. então pode ser atrativa quanto repulsiva e a descrição, a R é a distância média entre essas cargas aqui, esse Rzinho. Então nesse exemplo, qual é o gráfico da força em função dessa distância? Vai dar uma hipérbole, é esse gráfico aqui em vermelho, força na vertical e distância na horizontal. Então veja, à medida que você vai aumentando a distância entre as cargas, a força elétrica tende a zero, ou seja, vai tender no infinito se você calcular o limite, se você calcular o limite quando esse R, limite da força no limite quando o R tende a infinito, essa força vai tender a zero. Ou seja, se você olhar graficamente aqui, o gráfico vermelho da força em função da distância, uma distância muito grande, a força vai se aproximar de zero, essa linha aqui branca, horizontal, ou seja, uma assíntota horizontal. Entretanto, se você aproximar as cargas numa distância muito pequenininha, tendendo a zero, o resultado da força é infinita. Então, se você fazer o limite, agora, o limite infinito, quando o R tende a zero, na expressão da força, o resultado vai dar uma força infinita, muito grande. Então, de novo, aqui vai aparecer tanto uma assíntota na horizontal, no limite no infinito, a força tende a zero, como uma assíntota vertical no limite quando o R tende a zero, um limite infinito, onde a força é infinita. Perfeito? Então, temos duas assíntotas da horizontal e vertical nos limites no infinito e infinito, respectivamente. Uma forma mais adequada de tratar todos esses problemas, esses limites no infinito, tendendo a zero, limite infinito e no infinito, é via, por exemplo, uma expansão via série de Taylor, que nós vamos ver ainda, que nós não vimos. Está certo? Outros exemplos na física também tão interessantes quanto esse envolvem, por exemplo, vazão de uma torneira. Quando você liga uma torneira, não sei se você percebe, se você abrir bem pouquinho ela, o jato de água que sai da torneira vai se afunilando. Então, também você pode tratar esse problema usando assíntotas, horizontal e vertical. E tantos outros também obedecem esse tipo de comportamento. Então, as assíntotas, elas estão muitas das vezes vinculadas a esses limites, limites tanto no infinito quanto limite infinito. Tá certo? Espero que todos tenham gostado, se inscrevam no canal e até mais, pessoal. Bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!